A paz do Senhor! Muito bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso momento devocional deste dia. Que bom ter você aqui no canal Vida Abundante para juntos pensarmos sobre as coisas do nosso Deus. Jesus Cristo certa vez fez a seguinte indagação. Vocês são homens de pequena fé. Porque se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês realizariam grandes obras. Hoje eu quero falar com vocês sobre acreditar. Ter esperança. Mas a palavra certa é acreditar. Acreditar até o fim. Você olhar para aquela realidade. Ainda que seus olhos digam não. Ainda que seu braço não toque. Ainda que tudo esteja contrário. Como eu disse no devocional de ontem. Ainda que o mar esteja revolto. Você tem que continuar acreditando. Porque tudo é possível ao que crê. Inclusive, mudanças de realidades, de cenários. Que aos nossos olhos, de repente, estejam bem dificultosas. Mas, num toque do nosso Deus. Numa palavra do nosso Deus. Tudo pode mudar. Tudo pode transformar. E eu quero, hoje, falar justamente sobre isso. Você não pode desistir da sua família. Você tem que acreditar que, apesar dela não ser perfeita, apesar dela ter dificuldades, ela é uma bênção de Deus. Ela é um milagre de Deus. E você precisa acreditar que ela vai vencer esta dificuldade, esta limitação, este desafio. E ela vai seguir em frente. Você não pode deixar de acreditar que você pode ser uma pessoa melhor. Que você pode vencer aquele seu pecadinho de estimação. Aquele seu jeito de ser, muitas vezes. O seu gênio mais forte. Você não pode deixar de acreditar que Deus tem um plano, um propósito. Tem uma ação que está sendo executada através da sua vida. Você não pode deixar de acreditar em ser um profissional melhor. Em ter mais habilidades. Em estar firmado em Deus. Você não pode deixar de acreditar que as coisas que estão à sua volta podem sofrer reviravoltas. Podem mudar. E você poderá ser um agente dessa transformação. Você não pode deixar de acreditar que nesta caminhada que você está fazendo, A cada dia, a cada desafio vencido, a cada situação enfrentada, Você está tendo a oportunidade de ter um encontro com Deus. Um encontro que pode transformar, um encontro que pode mudar. Um encontro que pode reverter realidades. E você também sofrer alterações para melhor. Não deixe de acreditar. Porque Jesus Cristo está vivo. Ele venceu. E apesar de a gente não enxergar Ele com os olhos, Ele está vivo. E Ele está no nosso meio. Oh, irmãos e irmãs aqui do canal. Eu quero orar por você agora. Eu quero pedir que Deus reanime a sua fé. Que Deus transborde na sua vida. E que Deus mude realidades e transforme situações diante de Ti. Senhor nosso Deus, louvamos o Teu nome. Agradecemos o Senhor. Engrandecemos. Porque o Senhor é Deus. O Senhor está no nosso meio. E o Senhor tem todo o poder. Poder para agir. Poder para transformar. Poder para mudar. Meu Deus, em nome de Jesus, pedimos que agora o Senhor toque a nossa vida. E o Senhor alimente a nossa fé. O Senhor mude a nossa realidade. O Senhor transforme. Amém.